E aí galera, eu sou o Vitor Oliveira, artista 3D e mais novo instrutor na High School. Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a criar o material dentro da Unreal Engine. Então vamos lá. Pra criar um material aqui no Unreal, é bem simples, tá? A gente só tem que clicar com o botão direito aqui, eu já escolhi algumas texturas, tá? Então eu posso clicar com o botão direito, vir aqui em material, e esse aqui vai ser o nosso material master, tá? A gente já vai entender a diferença entre material master e material instance. Então eu vou chamar ele de m-tijolo-vermelho. Esse aqui vai ser o material que a gente vai criar nessa aula, e eu vou usar essas texturas que eu peguei lá do Quixel, tá? Se você quiser baixar algumas texturas pra usar dentro da Unreal, você pode acessar o site da Quixel, fazer teu cadastro, e você pode baixar as texturas que eles têm disponíveis aqui no Quixel Bridge, no Megascans, né? O Bridge é uma ferramenta que ela já baixa essas texturas e manda direto pra Unreal, tá? Então aqui dentro do Megascans, se você clicar aqui em Browse Megascans, você pode baixar todas essas texturas e modelos 3D pra jogar na tua cena, tá? Eu vou usar esse modelinho aqui, que é uma textura de tijolinho vermelho. Agora que a gente tem o nosso material, se eu clicar duas vezes aqui, eu vou abrir o editor de materiais. Pra criar o nosso material, né, de uma forma meio bruta assim, simples, a única coisa que eu preciso fazer é clicar e arrastar a nossa textura aqui, ó, tá? Essas três, que seriam o Albedo, o Roughness e o Normal, eu só precisaria ligar cada um em cada slot respectivamente aqui. Então, por exemplo, o Albedo, que é a cor do nosso material, a gente ligaria em Base Color, o Roughness, que é essa textura aqui, a gente ligaria aqui, ó, Roughness, que ela vai definir se o nosso material é fosco ou brilhante, né? As partes mais claras, elas acabam ficando mais foscas, e as partes mais escuras, elas ficam mais brilhantes. E aqui o Normal, a gente liga aqui em Normal. Teoricamente, assim, a gente já tem um material, posso aplicar, e é só eu clicar e arrastar, ele já vai aplicar na minha superfície, tá? Só que se eu quisesse trocar, por exemplo, essas texturas aqui, clicar, procurar outra textura, clicar nela, arrastar pra cá, trocar, tem uma maneira mais fácil da gente fazer essas alterações aqui em tempo real, tá? Pra gente poder fazer isso, a gente pode fazer o seguinte, a gente vem aqui, ó, no nosso Texture Sample, tá? Clica com o botão direito, e a gente pode converter para um parâmetro. E eu vou dar o nome desse parâmetro, tá? Que vai ser o nome que eu quero usar na textura. Então, por exemplo, vai ser, posso chamar de Albedo, que é o nome do mapinha aqui, né? Albedo, Diffuse, pode ser, Basic Color, também serve. Aqui também, clica com o botão direito, converte para um parâmetro, vou chamar de Roughness. E aqui, ó, só pra exemplificar, tá? Não precisa ser mapas separados, tá? Eu posso, por exemplo, apagar esse mapa aqui, ó, duplicar o meu Roughness, e a única coisa que eu tenho que fazer aqui é trocar o nome dele pra Normal, e ligar aqui, ó, no meu Normal, tá? Por quê? Essa textura que tá aqui, ela não vai importar muito, porque isso aqui é um parâmetro. A gente já vai entender aqui, ó, se eu aplicar, eu posso vir aqui, ó, no meu, no tijolo que a gente tava criando, né? Tijolo vermelho. Posso clicar com o botão direito, e criar um Material Instance, tá? Agora eu vou chamar ele de MI, tijolo vermelho. E agora sim, eu clico e arrasto essa textura pra cá, e eu tenho uma opção de trocar a minha textura muito mais rápido, tá? Eu só ativo essas opções aqui, ó, e eu posso trocar a textura. Então, eu tenho aqui uma textura de tijolo claro, né? É só clicar e arrastar pra cá, ó, Normal e Roughness. Troquei tudo aqui, ó, ele já troca pra mim em tempo real. Mesma coisa com o tijolo vermelho aqui, se eu for aqui, ó, arrasto pra cá, aqui e aqui, ó, já trocou pra mim em tempo real. Além disso, a gente pode criar alguns controladores, né, no nosso Material Master aqui. Ah, se eu quisesse, por exemplo, alterar o tamanho da minha textura, eu venho aqui, abro o meu Material Master, eu vou arrastar isso aqui pra cá um pouquinho. Só pra não ficar errado aqui, eu acho que eu vou jogar uma textura de Normal, porque senão ele tá dando esse aspecto esbranquiçado aqui, ó. Eu vou clicar e arrastar, jogo isso aqui pra cá, e clico com o botão direito, converto para um parâmetro. Então, Normal, beleza? Tá. Digamos que eu queira alterar o tamanho da minha textura. Como que eu posso fazer isso? Clica com o botão direito, Texture Coordinate. Ele vai dar a coordenada da nossa textura, né, o slot que a gente tá usando. A gente pode deixar como zero mesmo, podemos ligar aqui, ó, em um vez. E pra alterar o tamanho da nossa textura, eu vou clicar com o botão direito e vou procurar por... Parâmetro... Vou procurar por, na verdade, Scalar Parameter. Tá. E eu posso chamar de... Scala. Scala Textura. Tá. E agora é o seguinte, eu clico com o botão direito e vou procurar por Multiply. Esse node aqui, ó, se eu ligar o valor da minha... Do meu coordinate e o valor da minha escala, e multiplicar um pelo outro, eu vou conseguir alterar o tamanho da... Da minha textura, né? Ela deu um bug aqui porque o valor tá em zero. Se eu alterar o valor default pra um, posso aplicar aqui no resto. Mesma coisa. Vou aplicar no meu material master, tá? E se eu voltar no Instance, eu agora tenho o controlador da textura da minha escala. Então, vamos lá. Se eu pegar aqui, por exemplo, estiver olhando aqui pra minha tela, eu posso... Se eu aumentar o valor, ele vai diminuir a escala, né? Se eu diminuir o valor, ele vai aumentar a escala. Então, assim, com esse sistema de material master e material instance, a gente tem várias possibilidades, né, de criar um material mais complexo e criar controladores pra que a gente possa fazer alterações aqui em tempo real. Se você gostou desse material que a gente acabou de criar, não esquece de dar uma olhada lá no meu curso na High School. Nele tem o processo completo da importação dessa cena que a gente tá trabalhando, passando pela parte de iluminação e materiais realistas e criação de um ambiente interativo em tempo real. Então, acessa lá a High School e não esquece de se inscrever no canal, compartilhar com a galera e deixa aí um comentário caso ficou alguma dúvida nesse processo. Tchau, 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 tchau